Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Van Deir e bem-vindo ao World Van Então galera, esses dias eu não gravei muito vídeo porque eu estou planejando algo magnífico que ainda não deu certo, por alguns fatores aí que acabaram adiando os vídeos que eu estou propondo trazer daqui pra frente Mas hoje eu experimentei o óculos Rift, que é este óculos que vocês estão vendo aí nesse trailer que se trata de um óculos de simulação da realidade, uma realidade virtual o que faz com que você tenha uma imersão muito maior do mundo tridimensional, da realidade virtual em si é muito bacana a experiência, você se sente dentro do jogo mesmo infelizmente não tem muitos jogos para esse tipo de aparelho, mas quando você coloca ele você se sente aí no espaço, se sente na montanha russa, tem a experiência de poder estar em vários lugares diferentes aí é bem bacana, e temos também o óculos que é mais comum, o óculos Cardboard, que também faz com que a gente tenha a mesma experiência Entrando nesse tema, eu acabei pesquisando alguns vídeos na internet para usar com óculos de realidade virtual e acabei encontrando coisas magníficas que vão trazer uma consciência do que pode vir no futuro aí em questão de assistir conteúdo de vídeo imagina você estar em casa assistindo um vídeo igual esse daqui ó, acompanha comigo o rapaz aqui ele está falando em inglês, porque a gente não tem a mania de ter um equipamento desse mas presta atenção, eu estou movendo com o mouse, como eu não tenho o óculos, com o mouse o que veria com o óculos e olha só, tem um cara aqui mexendo na parede, tá, aqui já é outro vídeo eu posso olhar pra cima, pro lado, e o vídeo rodando o vídeo está rodando, o carro está vindo e são vários pequenos vídeos onde mostra o que eu posso estar fazendo eu posso estar olhando toda a casa dele enquanto ele está conversando comigo tem o cara que está atrás dele, a moça que está do lado né, e ele aqui ó, conversando comigo e eu posso olhar pro teto bem bacana, porque eu estou interagindo com o vídeo de uma forma bem, olha, eu estou no chão aqui ó enquanto ele está falando comigo o vídeo não fica estático eu posso movimentá-lo como eu quiser entendeu? não, não e com o óculos eu vou ter uma dimensão bem maior sobre o sobre o vídeo ela está falando de acompanhar a moça em 360 graus muito bacana quando a gente coloca o óculos Rift a gente acaba tendo uma visão dessa dessa forma a gente parado e vê dois dois é vídeos fora do óculos é assim mas dentro do óculos você tem uma imersão maior dentro do óculos é dessa forma duas visões diferentes só que tipo assim quando você coloca o óculos eles se misturam e faz aquela sensação de 3D que você sente o calafrio na barriga e você quer olhar pra um lado quer olhar pro outro que fica que dá uma coisa bem bacana espero que tenham gostado não esqueçam de curtir de avaliar aí e de compartilhar logo mais vai ter vídeos muito bacanas pra vocês e até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau